A CIDADE NO BRASIL A sua alma é seu complemento, não a peça que falta. A Ruby e a Safira amam estar juntas, mas cada uma tem sua própria vida sozinha. Esse buraco que está aí na sua vida, Steven, eu quero que você entenda que a Connie e a Stivone não vão conseguir preencher. É que... sei lá, você faz parecer tão fácil. Poxa, eu não queria dizer isso, mas é meio que culpa sua por ser tão... tão perfeita. Eu sei que está bravo, Steven. É, talvez enfiar esse bolo lindo na minha boca me deixe melhor. Não vai deixar. Eu vou enfiar mesmo assim. Eu sei.